Notícia urgente sobre Datena. Tem complicação e volta a ser internado. Fez outra cirurgia. Datena precisou passar por outro procedimento após sofrer um sangramento e ir para a UTI. O apresentador, José Luiz Datena, precisou voltar ao hospital apenas um dia após receber alta. O comunicador fez uma nova cirurgia no períneo. Segundo o jornalista Flávio Rico, o famoso apresentou outro sangramento que teve uma grande complicação e preocupação, pois não é comum ter sangramento após esse primeiro procedimento que ele fez. Então ele precisou ser encaminhado com brevidade. Ele também passou por um novo procedimento neste domingo, dia 5. Ainda segundo o colunista, Datena está se recuperando na UTI, na unidade de terapia intensiva. O hospital onde ele está sendo tratado não foi revelado. Está em total absoluto sigilo. E não para por aí. Vale lembrar que na última quinta-feira, dia 2, o contratado da Band já havia sido submetido a uma operação na região. Ele recebeu alta neste sábado, foi para casa, mas voltou a passar mal. O comunicador Datena está afastado do programa Brasil Urgente desde o último dia 29. A partir de então, seu filho mais velho, Joel Miranda, tem comandado a atração. Ele já tinha planejado essa cirurgia, esse procedimento, em caráter emergencial após alguns exames que ele acabou fazendo. Mas, quando foi agora, teve que voltar novamente. Mas, ele segue todos os protocolos médicos para se manter em repouso e voltar para a TV. Mas com esse novo capítulo do quadro de saúde do Datena, a gente vai estar atualizando vocês e trazendo com exclusividade as informações obtidas por nosso canal. Um forte abraço e até mais.